Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um sabão líquido perfumado. O que vamos precisar? Vamos precisar de 500 ml de óleo, ele não pode ter gordura animal, tá? 85 gramas de soda em escama ou 5 colheres de sopa, 150 ml de água para dissolver a soda. Se for soda líquida, 110 gramas ou 110 ml, tá? 350 ml de etanol ou de álcool 92, né? Tem que ser forte. 200 ml de detergente, né? De desinfetante, perfumado, tá? Da sua preferência. Também vamos precisar de 5 colheres de sopa de bicarbonato ou de barrilha leve ou de sal. Vamos precisar também de 2 litros de água quente e 3 de água fria e o corante opcional, tá bom? Então vou preparar tudo aqui e já volto com vocês. Então vamos começar. O óleo eu botei para aquecer 1 minuto e meio no micro-ondas, tá? Então 500 ml de óleo, a gente coloca aqui. Colocar 350 ml de álcool 92 ou etanol. Deixa eu marcar aqui onde que tá. Deixa eu ver se acabou. Deixa eu abrir outro aqui. Ah, 350 ml. 350 ml de álcool. Vamos colocar aqui no óleo e vamos dar uma misturadinha. Meus 2 litros de água já tá lá no fogo fervendo. Vamos misturar. Agora eu vou colocar a máscara. Agora a gente tá colocando a nossa soda. E vamos deixar virar uma pasta, tá? Minha soda já tá aqui diluída, tá? Por 85 gramas ou 5 colheres de sopa em 150 ml de água. Vou colocar aqui devagar. Vou mexendo. Dá uma mudança de cor, né? A minha reação. E vamos mexer até virar uma pasta. Como o óleo tá morno, o processo é mais rápido. Ó, já fez outra mudança. Então pro vídeo não ficar muito longo, eu vou ficar mexendo aqui e volto no ponto quando ele tiver aquela massa de bolo, tá ok? Observe que já tá dando a natazinha, tá vendo? Aqui, ó. Essa natazinha. E eu vou continuar mexendo e já volto pro vídeo não ficar muito longo. Observe que é bem rápido. Já tá começando a virar uma massa. O óleo, ele pré-aquecido, é bem rápido. Deixa ele secar mais. 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 O óleo, ele pôsper. esse ponto aqui a gente já pode estar colocando a nossa água quente eu vou pegar aqui a minha água quente deu esse ponto tá certíssimo o seu sabão eu vou colocar aqui um litro mexer para a gente começar a dissolvê-lo mais um litro totalizando dois litros de água quente vamos dissolver tudo é bem rápido então já dissolviu totalmente eu vou entrar agora com meus três litros de água em temperatura ambiente sol quietinha já tá aqui separado ai sol sossega vou separar um pouquinho de água aqui para separar o meu bicarbonato sol sossega menina agora agora são cinco colheres de sopa de bicarbonato pode ser de sal ou barrilha leve tá aqui ó 1 2 3 4 4 5 vou dissolver aqui E vou estar colocando aqui no meu sabão. Já colocando assim aos poucos, dar uma misturadinha. E foi. Agora vamos misturar. Ele já pega uma consistência. Já fica mais grosso, mais pesado. E esse sabão ele vai descansar de um dia para o outro, tá? Agora eu vou entrar com meus 200ml de desinfetante. Né? Porque esse sabão aqui vai ser para roupa. Mas pode lavar, quintal, banheiro, tudo também, porque ele fica bem perfumado. Aí você escolhe aí um desinfetante da sua preferência. Eu vou usar o casa, que eu gosto muito. Então tá aqui 200ml. Vou colocar aqui. Ele é bem cheiroso, bem concentrado. Porque eu vou deixar ele descansar. Ele tem que esfriar. E eu posso depois, se ele ficar muito grosso, eu posso entrar com mais 1 litro de água. Para totalizar 6. 2 quente, que eu coloquei. 3 frio. Dá 5. Né? Aí se amanhã ele tiver, eu volto com vocês. Se ele tiver na consistência que eu quero, eu não coloco mais. Se não, eu coloco mais 1 litro de água fria. Tá bom? Aqui eu vou entrar com corante. Eu vou colocar verdinho. Esse corante alimentício. Não mancha a roupa. Deixa eu ver o tanto aqui que já ficou. Ficar um verde lodo. Vou botar só mais um pouquinho, porque eu sou exagerada para cor. Só tampar aqui. E pronto. Agora, eu deixo ele de um dia para o outro. Tá? Ou eu posso voltar à noite. Porque a temperatura aqui está ficando fresquinha. E finalizar ele à noite. Mas eu prefiro deixar ele de um dia para o outro. Tá? mostrar como está a consistência dele para vocês. Amanhã ele vai estar bem mais grosso. Tá? Mas eu vou querer deixar ele assim, ó. Nessa consistência aqui. Bom? Então, amanhã, meus amores, eu volto para a gente estar dando continuidade no nosso sabão Líquido perfumado, tá? Suas roupas aí vão ficar maravilhosas. Beijinhos e até amanhã. Olá, meus amores. Então, tá aqui, ó. Voltei com o nosso sabão já pronto. Fiz ele hoje cedo. Né? Já são... Acho que quase meia noite. E mostrar para vocês a consistência que ele tá. Olha como tá lindo. Né? Então, eu vou deixar ele assim mesmo. Né? Não vou colocar mais água, não. Então, ficou dois litros de água quente e três de água fria. Né? Nosso sabão perfumado. Agora eu vou engarrafar, tá? E, em seguida, eu volto fazendo o teste da espuma com vocês. Tá bom? Só um instantinho. Eu vou mostrar aqui para vocês, engarrafando, para vocês verem como tá grosso. Tá? Um mel. Tá vendo? Assim que eu encher essa garrafa, eu volto para mostrar para vocês. Então, nos rendeiros aqui, ó. Cinco litros. Tá? Bem concentrado. Eu não vou fechar muito. Vou deixar ele um pouco aberto, né? Só vai ser usado daqui a vinte... Dia vinte e cinco. Foi feito hoje dia cinco. Então, dia vinte e cinco, ele tá pronto para ser usado. Agora, preparar aqui... Ai, pesado! Deixa eu botar ele para cá para vocês verem. Muito pesado. Agora, vamos fazer a prova da espuma. Deixa eu baixar aqui. Essa água aqui, ó. Só água. Eu vou colocar aqui mesmo dentro da bacia. Baixar aqui para vocês verem. Só com a bacia suja, hein? E muito perfumado. Muita espuma. Tá vendo? Então, já tá pronto. Aqui. Deixa eu tirar aqui minha luva. O nosso sabão líquido perfumado. Tirar esse pano. Bota para lá. Ele melou. Né? Ainda tá com a soda ativa. Então, aqui... Tá. Os nossos cinco litros. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha. Compartilhe. Comentem. Se inscrevam. Tá? Eu vou deixar um link aí de um parceiro que tem N produtos para sua casa, carro, moto. Tudo que você possa imaginar. Com preço justo e, mais importante, confiável. Tá bom? Então, feito dia 5, dia 25, dia 26, já posso estar usando o meu sabão perfumado, né? Meu sabão líquido perfumado, para estar lavando aí as minhas roupas. Tá bom? Então, uma baita economia. Usando o óleo, né? Que é pouco. Que é óleo usado. A soda, tá bom? E o desinfetante, tá bom? Então, beijinhos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.